E aí, negócio seguinte, meu primo Lucão do Café aí, pediu muito por esse vídeo, então vou estar gravando aí como fazer o omelete mais gostoso do mundo. Então, o que você vai precisar? Uma panela, vai precisar uma tigela, ovo, presunto, manteiga, não sei se é manteiga, margarina, sei lá que trem esse, e queijo. E aí, tem o processo. O negócio é o seguinte, você vai quebrar, tipo, eu gosto de fazer com seis ovos, né? E aí, você vai botar na tigela, e aí você vai bater. Até formar uma cor só. Agora você vai botar uma latinha desse bagulho, pois o pé é de mais, né? Mas tudo bem. E aí você... E aí você... Taca o ovinho. E aí você vai caçar na marotagem aqui, ó. Como tem muito ovo, eu gosto de ficar jogando ele pro meio, assim, sabe? Porque se tivesse... se fosse com quatro ovos, assim, seria mais suave. Não teria que ficar fazendo esses negócios aqui. E como esse fogão aqui não é de fogo, né? Esse negócio preto aqui, aí demora mais tempo pra esquentar, né? E aí você vai deixar aí até ele criar uma forminha. Enquanto o negócio tá aqui, pegando forma, o que eu vou fazer? Eu botei uns presuntinhos aqui, vou cortar em pedacinho. Agora o negócio é o seguinte, eu botei o queijo aqui, e vou dobrar ele pro queijo ficar no meio. E aí, é isso. E aí você dobrou aqui, ó. Já fica assim. Você deixa ele queimar um tempo. Por um lado, depois você vai jogar ele pra cá. Aí você dobra ele. Aí, ó. Pronto. Agora eu já virei o bagulho. Só você botar aqui. E aí agora, como eu já cortei o presuntinho... Ih, caralho, caiu ali. Então, aí você já tá com o presuntinho aqui. E deixa ele dar uma queimada, né, véi? Negócio aqui, hein? Eu vou botar o resto ali, que eu tô só com uma não. E aí, pro meu jovem. Aí você só vai mexendo ele, pra ele não torrar só de um lado, né? Agora que fica pronto. O pessoal despeja ele em cima aqui. Já era, véi. Já tem um queijinho ali dentro. Top demais, né, véi? Que melhor comida que tem. Melhor omelete, quezinho. E é isso. Finalizando aqui. Omeletezinho. Da hora demais, véi. Que isso. Não vejo a hora de comer. Você corta ele no meio aqui. Delícia demais, véi. Pelo amor de Deus. Só o queijinho, ó. Mandiou. Aqui dentro. Isso aí, ó. Só fiz esse vídeo porque o meu primo Lucas Baldasso, grande Lucão do Café, pediu. Tamo junto, hein? É nóis. Espero que você goste.